Nesse segundo vídeo você aprenderá uma preparação rápida para os seus treinos de corrida renderem cada vez mais. Esse que é o segredo dos grandes corredores que realmente se beneficiam sem ter tantas incidências de lesão, com o corpo destravado praticamente, com aquela biomecânica fluida. Então basicamente tem a ver, e eu vou mostrar aqui de uma forma muito rápida, nesse segundo vídeo, dessa segunda série, a respeito de fortalecimento, alongamento e educativos na prática. O que eu faço e como eu me beneficio. Se você já gostou dessa informação, não deixe de se inscrever no canal. Se você não assistiu a série anterior, te recomendo fortemente porque estamos fazendo uma saga de conteúdos top. Se você não me conhecia, me chamo Eberson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento, também sou artista, estou buscando aí no futuro, representar o Brasil nas provas de longa distância, correndo a mais de 20 km por hora ou abaixo de 3 minutos por quilômetro. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço aí a todos os meus patrocinadores, aos campeões da equipe HMS e a você que acompanha o nosso canal aí diariamente. Então vamos direto ao ponto. Cara, é o seguinte, eu começo fazendo isso daqui, ó. Então, pra você ter uma ideia, não precisa fazer meia hora. Tem corredores que gostam? Tem. Inclusive, tem alguns campeões da equipe HMS que amam, não critico não. Mas não tem necessidade, caso você não curta, de fazer um alongamento, uma preparação tão longa, né? De 30, 40, 50 minutos. É coisa rápida. Se você não tem paciência pra isso, é coisa rápida. Já te dou essa boa notícia. Até porque é assim que eu faço. E isso aqui é apenas pra preparar o seu corpo pra fazer um treino caprichado. Até mesmo se for um treino leve. Sim, se for um treino leve. O que eu sempre faço? Basicamente, ó. Tava sentado na cadeira, mexendo no computador, levanto da cadeira, já estico o braço aqui, dou aquela esticada aqui. Às vezes eu nem conto. Às vezes eu só, basicamente, dou aquela esticada aqui e já já eu vou começar o das pernas pra você ter ideia do que eu tô dizendo. Então, aqui eu já puxo aqui pro outro braço, só pra dar uma destravada no superior do corpo, tá vendo? Coisa muito rápida. Aqui eu não tô demorando nem 10 segundos se bobear. Ó. Que só pra dar uma destravada. Não, uns 10 segundinhos vale a pena, assim. Aqui você dá uma destravada no braço também e tal. Parte do peitoral, porque essa parte incomoda, cara. Incomoda quando isso aqui começa a ficar tenso na hora que você tá correndo. Isso aqui é parar pra dar uma esticada e não pode mais, porque senão você vai quebrar o seu ritmo no treino. Então, antes fazer antes, né? Aqui, ó, vale muito a pena você fazer isso daqui também, porque alonga a parte transverso do abdômen e um pouquinho aqui do quadril também. Você vai sentir uma fisgada inteira, lateral. Isso aqui é alongamento, tá? Isso aqui que eu tô fazendo inicialmente é alongamento. Isso até pode ver aí o tempo que vai demorar. Não é demorado, cara. É coisa bem rápida. Isso aqui, pra você dar uma destravada aqui na parte da virilha e ao mesmo tempo do quadril, aqui você já puxa e já dá uma alongadinha nos adutores. Já tá assim. Já estica aqui, ó. E alonga de vez aqui os adutores. Ó. Já tá desse jeito? Já aproveita. Deixa eu ver se tá pegando. Eu acho que deve tá pegando. Se não tiver pegando, ferra tudo. Do jeito que você já tá aqui, ó. Você só faz isso daqui, ó. Aí você já começa a... Mas eu não tenho toda essa amplitude. Não tem problema. Coloca uma cadeira do lado. Vê o que você coloca pra você ter como apoio. Caso você não consiga ter essa amplitude que eu tô tendo. Né? Você tem que respeitar o seu corpo. A intenção aqui é só você fazer a aula bem básica. Aqui eu já alonguei meus adutores. Já alonguei a parte aqui. Esse músculo aqui de baixo, que eu não sei o nome de todos os músculos. Aqui posterior de perna, ó. Basicamente eu consigo chegar até o final. Agora aqui, eu coloco uma perna na frente da outra. E coloco minha mão no calcanhar da perna de trás. Isso aqui é pra alongar a ilhotibial. Eu tô até cagando aqui. Isso aqui é pra alongar a ilhotibial. Se você quiser... Ilhotibial é do lado do joelho. Se você quiser treinar equilíbrio, encosta a sua cabeça no seu joelho. Ao mesmo tempo que você segura a perna de trás. Você treina equilíbrio também. Equilíbrio também ajuda a você ter uma boa estabilidade na corrida. Troca de perna. Aqui, ó. No início é sempre complicadinho. Mas depois eu pego o jeito. É. Aqui, básico. Quadríceps. Tá vendo? Coisa bem rápida. Eu gosto de fazer isso daqui também, ó. Aqui é pra dar até uma estralada. Isso aqui é pro glúteo médio. Glúteo médio. Se você não quiser fazer todos eles. Não precisa. Aqui, basicamente, você já tá com as pernas estraladas. Aí depois daqui, ó. Só faço um educativinho. Aqui um skipping. Fazendo de lado aqui, basicamente. Eu vou e volto uns 30 metros. Depois eu faço aqui o upsell out. Você cai nos dois pés no chão. Só que você levanta apenas um pé. Se você tiver com algum probleminha na panturra ou então no quadríceps. Ou no posterior. Esse exercício aqui já vai te mostrar. Pra você já começar o seu treino com cuidado. Ou nem começar. Entendeu? Isso aqui pega bastante. Depois aqui tem um soldadinho também, ó. Cara, isso aqui que eu tô fazendo com esse tempo de execução. É basicamente o que eu faço com quase todos os meus treinos. Aqui, ó. O carro já tá sendo trabalhador. Já tô sentindo meu coração dando uma palpitada aqui, ó. É aqui, ó. Se quiser fazer. Acabou, cara. Acabou. Precisa de mais nada. Aqui, do jeito que eu já tô, já ia começar a minha rodagem. Na realidade, já tem minha rodagem de 10 que eu ia fazer agora. Então eu já tô aquecido praticamente. Então, basicamente, é isso. Coisa muito simples. Fortalecimento. Se você não gosta de fortalecer, já encaixa no seu aquecimento. Isso daqui, ó. O agachamento. Isso aqui é uma forma não apenas de você aquecer, mas de você já fortalecer a sua musculatura. Caso você não tenha paciência de ir pra academia. Tá vendo? Não precisa fortalecer só daquele jeito chato, de puxar o ferro. Não. Isso aqui é um fortalecimento natural. Ó. Ó, unilateral. Colocar a mão na frente é interessante, porque ao mesmo tempo que você fortalece as pernas, você também dá uma trabalhada nos seus deltóides, né? Que é o ombro. Aqui, ó. Fortalecimento legal aqui também, ó. Isso aqui tudo faz parte do aquecimento. Aí você pode substituir, tá? Isso aqui é pra glúteo médio. Glúteo máximo. Ó. Ao mesmo tempo que você aquece pro seu trem de corrida, você já tá gerando estímulo de força. Entendeu? Acabou. Simples e reto. Próximo vídeo, nós vamos falar a respeito. No próximo vídeo, nós falaremos sobre como você consegue evoluir mais rápido. Sim, tem como você dar aquela cortadinha de caminho, só que de uma forma saudável. Vou dar uma dica de ouro pra você aprender a fazer isso controlando o seu ritmo nos seus treinos. Até mesmo se você não tiver nenhum aparelho pra lidar. Então, até o próximo. Tchau.